Olá! Hoje eu tô aqui para falar sobre os principais itens para recém-nascido. Eu sou a Thayna Risse e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui no meu canal eu falo sobre maternidade, dia a dia, faço vlogs e agora eu tô focada mais na maternidade porque o Tyler, que é o meu terceiro bebê, ainda é um recém-nascido. Hoje eu vou mostrar para vocês os principais itens para recém-nascido com base na minha experiência. Então, os itens que eu mais usei com meus três filhos. O meu primeiro item é o berço next. Para mim ele tem sido muito útil porque eu sei que tem pais que logo nos primeiros dias preferem colocar o bebê no quartinho dele. Mas eu, eu sou muito medrosa e eu não sinto confiança de nos primeiros dias colocar o bebê para dormir no quartinho dele. Mesmo tendo a babá eletrônica, tudo, não me sinto segura, não tenho confiança. Então eu prefiro que fique comigo no quarto. E aqui na Inglaterra também, eles aconselham que até seis meses o bebê durma no quarto junto com os pais. A Manuela e o Heitor dormiam comigo até um ano. E o Tyler eu quero pelo menos até os seis meses junto comigo. Então por isso que esse berço é muito útil para mim. Ele é um berço que pode ser usado como um berço normal. É só você subir a gradinha e ele fica um bercinho normal. Ou você pode usar ele acoplado à cama, que é o que eu mais utilizo. Ele tem ajuste de seis tamanhos, então independente do tamanho da tua cama, ele vai se adaptar. Eu acho ele muito importante também porque, principalmente no começo, é aconselhável que o bebê fique com a cabeça um pouquinho mais erguida que os pés. Então o berço, como ele tem regulagem de tamanho e é individual os lados, sempre onde fica a cabecinha do Tyler, eu uso o máximo, que é o seis. E na onde fica os pezinhos dele, eu uso três, que daí o bercinho fica inclinado. Então pra mim foi de grande utilidade. É só apertar o botão pra você tá regulando o pezinho do berço e assim ele fica bem grudadinho na cama, como que vocês podem ver. Ele tem também regulagem de altura, são seis níveis que você pode deixar da maneira que você quiser. E os lados são individuais. O berço ele fica assim, grudadinho na cama, mas se também você quiser usar ele como um berço normal, é só fechar as gradinhas que ele vira um berço normal. Então tem a possibilidade de você manter essa gradinha fechada e mesmo assim você ainda pode visualizar o bebê dentro do berço. O segundo item, pessoal, ele é um ninho, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, é esse daqui. Esse ninho, pessoal, ele é muito bom. Eu não usei ele com a Manuela, mas eu usei com o Heitor e agora eu tô usando com o Tyler. Ele é essencial porque o bebê que é recém-nascido, ele fica minúsculo em qualquer berço que você comprar. Então até esse, o Next, que eu tenho, que é um berço menor, o neném fica nadando dentro do berço, sabe? Então, como todo mundo sabe, o bebê, quando ele é recém-nascido, ele praticamente não sabe que ele saiu ainda do útero. Então ele precisa da segurança e aquele conforto dele tá sempre mais apertadinho. E o ninho, ele faz essa função, ele tem que ir a regulagem de tamanho. Como vocês podem ver, aqui tá puxado no máximo, só que é só você desamarrar o cordão e ir abrindo ele. Você pode regular no tamanho que você quiser. Se você quiser abrir tudo, ele fica um espaço super bom também. Eu ainda uso ele no mais apertadinho possível. Então, como vocês podem ver, o Tyler fica bem apertadinho nele. E eu acho que ele dorme muito melhor com o ninho. O ninho é prático também, pessoal, no fato de poder carregar. Então, se o bebê tá dormindo, você não precisa pegar o neném no colo e acordar ele. Você pode simplesmente pegar o ninho e levar pra onde você quiser. Eu uso o ninho na minha cama, no sofá, no Next. Eu uso também no balcão da cozinha. Às vezes eu tô fazendo uma comida, tudo, e eu quero ele mais próximo de mim, pra mim ficar de olho. Então, coloco no balcão da cozinha, fica na minha altura e tá tudo certo. Ele é muito prático, vale muito a pena. O segundo item que eu vou mostrar pra vocês é a almofada de amamentação. Eu tenho duas almofadas de amamentação. Vou mostrar primeiro essa daqui. Essa daqui eu tenho. Ela é ótima. Eu amamentei os meus três filhos. Eu usei essa almofada de amamentação nos três. E é muito importante isso. Não conseguiria viver sem, por quê? O bebê, principalmente no início, quando tá recém-nascido, ele costuma ficar amamentando durante 20 a 40 minutos, mais ou menos. Então, imagina você ficar na mesma posição, segurando o peso do bebê, só com o braço sem apoio nenhum, segurando durante 40 minutos. Seria muito desconfortável, bem dolorido pros braços. Então, a almofada de amamentação, ela faz esse apoio. Então, eu encaixo ela na barriga, coloco o Tyler em cima e apoio. Então, ela é maravilhosa. Essa almofada aqui, pessoal, eu uso também, ela tem um buraco no meio. Então, quando eu termino de amamentar o Tyler, depois que eu coloco ele pra rotar, quando ele tá acordadinho, eu costumo colocar ele no meio desse buraquinho, desse jeito, porque aí não tem perigo de voltar o leite, né? Ela também você pode usar depois de grandinho o neném, porque quando o neném começa a sentar, você coloca ele no meio pra poder ter o apoio, pra estimular também o bebê ficar com a cabeça erguidinha pra fortalecer. Então, você coloca o bebê de bruço. Então, ela é ótima, é muito funcional. A outra almofada de amamentação que eu tenho é essa daqui. Então, ela tem a regulagem de altura. Isso é bom porque você pode passar e aumentar e diminuir conforme você quer. Se você quer a cabecinha do bebê mais erguida que os pezinhos, então, ela encaixa na barriga também. Tanto uma como a outra, elas são ótimas. Outro item, pessoal, que eu tenho usado bastante, eu usei só com o Tyler e com o Heitor, são esse daqui, que é os probióticos. Eu uso o Biogaia, tanto do Heitor quanto do Tyler, eu usei o Biogaia, porque é mais fácil de achar aqui. Tem várias marcas no mercado, eu não sei dizer se uma é melhor ou pior que a outra. Eu uso esse Biogaia e eu acredito que tenha funcionado, porque a Manuela, eu não usei probióticos e ela teve bastante cólica. E é terrível um neném com cólica, eu acho que a gente sofre mais que eles. Com o Heitor, eu usei os probióticos e ele não teve cólica. Então, eu acredito que isso tenha me salvado bastante. E com o Tyler, eu falei, não vou deixar de usar, vou usar também. São cinco gotinhas que dá por dia, que eu espero que ele não tenha cólica. Então, até agora, ele não tem tido cólica e eu espero que ele não venha ter, tô torcendo pra isso. Pessoal, outro item também, que me ajuda muito durante o dia a dia, é essa cadeirinha aqui. Ela é pra recém-nascido, é de 0 a 6 meses essa. Ela tem até o negocinho aqui de brinquedinho, sabe? Tem os botões aqui, ela toca música, ela vibra. Ela é ótima, por quê? Eu vou explicar pra vocês. Ela me salva muito no dia a dia, porque em pouquinhos momentos que ele fica acordado, se eu preciso fazer alguma coisa, porque eu também tenho duas crianças em casa, né? Então, eu coloco ele. As crianças também, o Heitor e a Manu, conseguem interagir muito mais com ele nessa cadeirinha. Ele tá mais erguidinho. A cadeirinha é super levinha, eu consigo carregar ela pela casa inteira, ela quase não pesa nada. Então, esse também é um outro ponto legal. Outra coisa é, o que eu mais uso, na verdade, é mais pra isso que eu uso, é pra mim tomar banho. Então, eu sei que tem bastante mulheres que até quando tem filho, falam que não conseguem tomar um banho tranquila, tudo. E com essa cadeirinha, eu consigo tomar um banho tranquila. Eu fiz isso da Manu, do Heitor, e agora eu tô fazendo do Tyler. O que eu faço? Coloco o bebê dentro dessa cadeirinha e coloco ele de frente pro box pra mim. Eles ficam super quietinhos por causa do barulho do chuveiro. Então, eu consigo tomar meu banho tranquilamente. Outra coisa também, eu gosto de dar banho deles no chuveiro. Então, essa cadeirinha serve pra quê? Eu coloco eles na cadeirinha, eu tomo meu banho, depois que eu termino de tomar meu banho, eu pego o neném da cadeirinha, dou banho no neném, termino de dar banho, enrolo ele na toalha, bem charutinho, volto ele na cadeirinha pra mim poder sair do banho, me secar, e daí sai nós dois do banho. Eu fiz isso dos três, do Tyler eu tô fazendo, então é uma dica pra vocês. Se vocês querem tomar um banho tranquilo e não tem com quem deixar o bebê, coloque nessa cadeirinha aqui. Vocês vão ver que vai funcionar e vai salvar a vida de vocês. Outro item também que eu tenho usado muito, todos os dias, em todas as mamadas, é esse daqui. É uma bombinha, né? Ele é todo de silicone, e ele serve pra quê? Quando a gente dá um seio pro bebê, o outro seio vaza. Então o leite que seria descartado do outro seio que o bebê não tá mamando, cai no coletor. Então isso aqui é muito interessante, porque isso faz com que você armazene leite também. Nas outras bombas, você precisa de um tempo extra, né? Pra poder tá tirando leite, pra poder armazenar. E esse daqui não. Enquanto o bebê tá num seio, você pluga no outro seio, e pronto. Então enquanto o bebê tá mamando, o outro leite tá caindo aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar no meu braço. Você aperta ele assim, e ele suga. Aí ele fica assim no peito. Então até pra não empedrar, não dar mastite, sabe? Então isso aqui serve também pra dar uma aliviada no seio. Eu como do Tyler, eu tô tendo muito leite, então eu sempre coloco aqui e sempre dá de 70 a 90 ml. Aí eu pego esse leite, coloco no saquinho, pra poder tá congelando o leite. Tem sido ótimo pra mim. Um outro item também, pessoal, que é bem importante pra o bebezinho que tem cólica, tem dorzinha na barriga, é isso daqui, ó. Eu não usei ainda com o Tyler, graças a Deus ainda ele não teve cólica, e eu espero que não tenha, mas eu usei com a Manu. A Manu teve muita cólica e isso me salvou demais. Então eu achei importante passar pra vocês. Dentro ele é um gelzinho, então ele você esquenta, você coloca na água quente e ele vai esquentar. Aí você coloca dentro do saquinho, que ele é bem grosso, bem encapadinho, pra poder não queimar o bebê, e coloca na barriguinha do bebê. Nossa, isso ajudou demais a Manu, demais. Ou quando ela tava deitadinha no berço, eu colocava em cima da barriguinha dela, ou também eu virava ela assim no meu peito e colocava entre a minha barriga e a dela. Nossa, isso ajudou muito, pessoal, muito a Manu nos dias de cólica. Então vai uma dica pra vocês, que com a Manu isso me salvou bastante. Outra coisa também, pessoal, e não menos importante, eu utilizo muito o bebê conforto com o Tyler, e eu tenho um carrinho, eu vou mostrar pra vocês, que não dá pra mostrar aqui. Ele parece um Transformers, assim. Ele, do bebê conforto, ele já vira o carrinho, e quando eu quero colocar ele dentro do carro, eu desmonto, e ele já cabe dentro do carro. Pessoal, esse é o bebê conforto que eu uso com o Tyler, então ele é um bebê conforto carrinho, né? Ele é bem popular por aqui, e ele é muito prático, muito prático, tem algo pra facilitar a vida, é isso daqui. Tem a parte do cinto de segurança, aqui, ó, ele é emborrachado, ó, tá vendo? Pra grudar aqui. Ele é bem fofinho, sabe? Aí aqui é a parte que passa o cinto de segurança. Aqui a capota, ó, você pode colocar do jeito que você quiser, ó. E o máximo é esse daqui. Aí fica assim, olha. Essa parte aqui, ó, é pra travar as rodinhas, então o vermelho você aperta pra travar, e o verde você aperta pra destravar. Isso daqui é a regulagem, ó. É a regulagem daqui, ó. Você puxa o cinto pra regular no tamanho do bebê. Aqui também tem a regulagem de altura, ó. Você aperta pra baixar e aperta pra levantar. E aqui, ó, ele tem três regulagens de ajuste pra isso. Essa daqui é a primeira pra você usar como carrinho. Aí você aperta esse botão aqui e esse aqui, ó, tem nas duas laterais. Aí você aperta os dois botões e ela fica assim, então, pra você carregar ele. De novo, você aperta os botões e ele vai pra trás, ó. Totalmente pra trás. A hora de fechar o carrinho é aqui, ó. Tá vendo aqui esse botão vermelho? Você aperta esse botão vermelho pra dentro, então você aperta o botão vermelho e bota a rodinha pra frente. E na hora de levantar, aperta o botão novamente e põe ele pra cima. Aí ele fica assim, ó. Esse carrinho, pessoal, é sete quilos, ele tem sete quilos, então ele é super levinho, super prático de colocar no carro, tirar do carro, é uma maravilha. Pessoal, e o carrinho já vem com essa capa, ó. Porque como são as rodinhas que rela no banco, então ele vem com essa capa pra você prender no banco e não sujar o banco do carro. Ele tem sido maravilhoso pra mim. Então é isso, pessoal. De itens essenciais, pra mim, com base na minha experiência, são esses. Eu espero que de alguma forma possa ajudar vocês, porque eu sei que o dinheiro de ninguém dá assim árvore, né? E quando a gente é mãe de primeira viagem, principalmente eu, quando eu tive a Manuela, a gente fica meio perdida, a gente quer comprar um monte de coisa, e às vezes a gente acaba comprando um monte de coisa que não é essencial, que a gente não usa, e a gente acaba, por não saber, esquece das coisas que é mais importante. E isso é com base na minha experiência, tá, pessoal? Então eu falo isso por mim, os itens que foram mais essenciais pra mim. Então se tem algum item que pra você também foi essencial e eu não citei aqui, deixa no comentário pra mim, que também vai me ajudar. Então é isso, pessoal. Já tem um neném aqui que começou a resmungar, começou a chamar que quer mamar. Pronto, pessoal, eu tive que pegar no colo. Aí para, ó, quer mamar, né, filho? Então, pessoal, se vocês ainda não me seguem no Instagram e tiver interesse, eu vou deixar o arroba aqui, é arroba Thayna Risse. Lá eu posto stories diariamente e eu acho que vocês vão gostar de me acompanhar lá também. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!